Música Recentemente tivemos acesso a primeira demo público oficial de Anthem Esse que é o novo jogo da BioWare, a grande tacada da EA para esse ano de 2019 É um game que com certeza está cheio de hype e já também polêmicas por trás dele E agora que a gente finalmente colocou as mãos nesse game A gente vai explicar pra vocês a nossa opinião e falar o que a gente achou da primeira gameplay de Anthem Olá galera da Central, quem fala com vocês é o Lion Hoje eu estou aqui com o White e a gente vai entender com ele, que julgou o Anthem pela primeira vez Como que é a gameplay, como que é o sentimento desse game Tudo já contigo White? Fala aí pra gente como que foi pegar no Anthem pela primeira vez, cara Como é que estava o sentimento? E aí galera, então, vamos lá Tem pontos positivos e tem bastante ponto negativo, mas tem bastante positivo também, tá? Então não fiquem bravos que a gente vai ter que falar algumas coisas que foram muito mal feitas nessa demo Teve vários problemas, mas também teve uma gameplay muito boa e muito gostosa E eu vou explicando pra vocês durante o vídeo Vamos começar falando os pontos negativos já e depois a gente fala dos positivos Tu começou o vídeo falando que era uma demo pública, né? Aí a gente já tem o primeiro problema da demo do Anthem É o seguinte, estava marcado pra dia 25 ou dia 27 uma demo VIP Que era para os jogadores que fizeram a pré-venda do jogo, certo? A demo pública mesmo, pro povão, né? Como a gente fala aqui Era do dia 1 de fevereiro até o dia 3 Que vai acontecer ainda, né? Semana que vem O que acontece é que por algum motivo a EA e a BioWare Simplesmente começaram a distribuir key pra quem não tinha feito a pré-venda A gente aqui da Central, galera, não fez a pré-venda ainda A gente vai receber o jogo um pouco mais pra frente, perto do lançamento, certo? Então a gente não tá com o jogo ainda Eu não tinha como testar, eu ia esperar até o dia 1, né? Pra fazer o teste público Só que eu consegui aqui no site deles muito fácil Então eles estavam distribuindo E aí o que acontece? Os servidores, na minha opinião, sobrecarregaram Ou a gente pode acreditar também nas declarações da própria EA Dizendo que não foi questão de servidores Que eles alocaram bastante servidores E sim que foi questão de bugs mesmo Que a demo tava toda bugada Eles deram essa desculpa, né? Então a gente fica meio que com uma teoria na cabeça, né? A gente até tava conversando aqui antes Que é basicamente o quê? Será que não tinha jogadores suficientes Que fizeram pré-venda e eles liberaram pra todo mundo E daí cagou tudo de vez? Ou foi os bugs mesmo? Pode ser tanto uma questão do Anthem Não ter vendido tanto na pré-venda Até porque a EA tá num momento, né? Meio complicado com o público O público já tá com um hate, né? Pesado por cima da empresa Não tá querendo apoiar ela financeiramente Tá tentando evitar os games dela Então isso poderia ser sim um motivo, né? De eles estarem liberando essa demo pública, né? Essa beta privada pra todo mundo E mesmo que não seja isso Mesmo que realmente sejam bugs Que não seja questão de lotação Que eles não esperavam isso E seja uma questão de bug De uma maneira ou de outra É um problema pro jogo Porque se for bug Significa que o game tá quebrado E o game é totalmente online Ou seja, se tipo O game vai lançar daqui a algumas semanas Como é que eles vão ter poucas semanas Pra consertar todos esses montes de problemas Dos servidores, né, cara? Então de uma maneira ou de outra Já ferrou, né, cara? Eles têm menos de um mês Pra arrumar todos esses bugs Que eles falaram E olha Meu amigo E olha que ainda vai ter outra demo Semana que vem agora Pra todo mundo E olha Se voltar aos mesmos problemas Isso é bem preocupante Listando aqui alguns problemas que eu tive, tá? Primeiramente Primeiro dia não tinha como logar no jogo De jeito nenhum Servidor não entrava de jeito nenhum Eu joguei no Xbox One normal, tá, galera? Eu sei que a galera do PC Algumas pessoas conseguiram jogar Não foi todo mundo que teve problemas Mas quem conseguia entrar no jogo Logo depois, durante a missão, caía, por exemplo Então teve esse tipo de problema Quando eu conseguia entrar no jogo Eu tive problema pra entrar nas missões Eu conseguia entrar no lobby Eu conseguia andar pela cidade Quando eu ia iniciar as expedições O jogo não carregava Eu não conseguia fazer uma expedição do começo Certo? Eu fui obrigado a fazer uma expedição Entrar no meio de uma partida Da galera que já tava fazendo Foi a única vez que eu consegui testar o jogo Em dois dias Eu não consegui mais jogar Depois disso Caramba! Eu consegui jogar 25 minutos Foi uma missão Acabou a missão Tentei iniciar a segunda missão Que o jogo pedia Porque tem uma historinha e tal E eu não consegui mais Então foi basicamente isso Foi meio frustrante Apesar de né Que eu vou falar os pontos positivos Desses 25 minutos que eu joguei Porque eu gostei bastante até Mas foi bastante frustrante Porque eu queria mais Eu queria testar mais Eu queria entender mais o jogo Certo? Então foi basicamente esses os problemas Queda de servidor Dificuldade de entrar em partida Jogo quebrado né De acordo com a EA Tá quebrado Cheio de bug Por isso que aconteceu isso Então espero que Semana que vem agora Na nova demo A gente consiga jogar um pouco melhor né Um pouco mais de tempo também Tava todo mundo reclamando Que realmente tava horrível A demo em questão de conexão Servidores Né Como você mesmo falou E cara Dois dias E você só conseguiu jogar 25 minutos 25 minutos É complicado né Tipo O jogo não entrava Não ficava na tela de carregamento Qual que eram os maiores problemas Pra você Simplesmente conseguir abrir o Enton Então Eu entrava na expedição Aí eu botava pra iniciar O loading demorava 20 minutos 25 Eu simplesmente desistia Eu desistia Desligava o jogo Fechava o jogo Abria de novo E tentava de novo Peraí É 25 minutos Pra encontrar uma partida Ou 25 minutos Pra carregar o game Não A partida encontrava instantânea Era tipo 10 segundos O problema é que Quando eu entrava no loading Pra entrar na expedição Ficava 20 minutos Na tela de loading E eu tinha que fechar o jogo depois Porque não saia daquilo Literalmente Literalmente 20 minutos Eu já cheguei Você ficou 20 minutos carregando Ah cara Deixei 20 minutos ali Fiquei no celular esperando Tá ligado E não entrava Caramba Beleza Mas quando você de fato Conseguiu jogar Explica pra gente Como é que foi a gameplay O game é bonito O game roda bem É gostoso jogar Antony Fala pra gente da gameplay Quando você conseguiu Finalmente entrar A gameplay é muito divertida Porque tem uma mecânica De voar Você consegue planar no ar E é um FPS Então você plana no ar Você atira Você tem habilidades Tipo granadas Que você lança Então você tem uma mecânica Bem interessante De movimentação Isso é bem legal Porque você pode se movimentar Tanto verticalmente Então é bem divertido Porque tem locais Que as missões São bem no alto Então você tem que Utilizar o seu Eu não digo Eu não digo Eu não digo Fôlego É mais um combustível Então você tem que E também você tem que Controlar bem o combustível Porque ele Superaquece A sua javeline E você Obrigatoriamente Você tem que Cair Eu não sei se durante o jogo Você vai ter algum tipo De aprimoramento Onde você consiga Durar mais tempo no ar Planando Voando Porque agora na demo Foi basicamente Uns 20 segundos Voando Usando a javeline Porque depois você Era obrigado a cair Ou ele mesmo Te derrubava Então tem essa mecânica Deu pra perceber Que é muito parecido Com os jogos Que a gente já vê aí Tipo Destiny Vi muitas semelhanças Sempre tem uma voz Te falando o que fazer Tipo o fantasma Os inimigos Também tem Bastante variedade Tem inimigos Que voam Inimigos E tem tipo Mini bosses Nos agrupamentos De inimigos Eles tem armaduras Você tira a armadura Dele pra depois Dar dano Real Só que Pegando essa Gameplay toda Eu tava jogando No Xbox One Normal Então eu vou falar Como um jogador De Xbox Fat Aquele raiz Tá ligado O jogo Tá com problema De desempenho No console Então tipo Não tá Se tivesse cravado Em 30 Não seria As mil maravilhas Mas cai Cai de 30 Tem vezes Que chega a 20 Eu acho Então tem um problema Porque a gente Tá falando de um jogo Que requer Movimentação Uma movimentação Mais fluida Então no Xbox Tá meio difícil De jogar Sabe Tá complicado Jogar abaixo De 30 E Eu acho que até o Dash Também roda 30 Mas não tem tanta queda Assim Mas Se eu fosse Recomendar hoje Pra uma pessoa Eu quero jogar Enter Onde eu jogo Ou Xbox One X Que tá rodando A 60 FPS Se eu não me engano E se não tiver 60 Pelo menos deve tá rodando Com uma qualidade melhor Não deve tá caindo de 30 Deve tá travado Playstation 4 Pro E o PC Tá rodando O que você tiver Aí de máquina Então se você tiver Uma máquina Potente Você joga A 200 FPS Então No PC É a melhor opção Por ter os 60 Mesmo Sabe É o que eu recomendo Assim agora É que é um negócio Mais pessoal Né galera Então Se você não se importa De jogar A 30 Ok Eu me importo Porque Tem jogos Que eu acho que é ruim FPS Assim Quando tem muita Movimentação É complicado Se for um jogo Mais de história Tipo um Assassin's Creed Né Um Tomb Raider Que não precisa Dos 60 de fato É ok Ah e mesmo Que não seja Por uma questão De preferência Só o fato De você falar Que ele cair A menos de 30 Já é um problema Né cara Porque Aí não importa o jogo Se roda a menos de 30 Você já não tem Aquela gameplay fluida Fica ruim Fica dando stutter E caramba Que triste Saber disso Eu espero que pelo menos Em outras plataformas Fique melhor Ou que pelo menos Eles atualizem isso E melhorem O rendimento Do Anthem Dos consoles Mas em questão Dessa parada De desempenho De FPS Também tem a contrapartida Porque os gráficos Estão excelentes Então eles Estão priorizando Graficamente o jogo Você vê que as texturas Estão muito boas Estão muito bem feitas Você vê pouco serrilhado Pelo menos eu vi pouco O jogo tem uma Ambientação muito rica Tu chega na cidade Tem bastante loja Bastante objeto Sabe Então eles Provavelmente estão Sacrificando um pouco Desse FPS Que eu não gosto disso Eu preferia que tivesse Um pouco mais capado Mas estivesse rodando melhor Mas assim Tem que citar né Que graficamente O jogo está impecável Está bem legal Então o game Está simplesmente lindo Mas está rodando Que nem uma batata Sim Tá então Vamos esperar né Que no lançamento Então eles Deem umas mudanças Nas configurações E deixam o game Então mais rodável né Mas que bom Saber que pelo menos O jogo está lindo Bem Então no final A gente pode concluir Que o jogo É divertido Muito Traz aquela gameplay Que a gente esperava Das game Dos trailers né Das gameplays Que a gente viu Por exemplo Na E3 Ele é realmente Aquilo lá E é divertido Mas acaba pecando No problema dos bugs E de conexão né Lembrando que isso é uma demo Então Mas a gente assim Toda demo da bug né Sim Claro mas O que eu faria hoje Eu não faria pré-venda Certo Esperaria o jogo lançar Quando o jogo lançar Se o servidor tiver ok Você vai lá e compra O jogo é divertido Vale a pena Certo E até lá também A gente tem até aquela questão Das microtransações Que muito deve Né Ser esclarecido ainda E até lançar o jogo Você decide Se você compra ou não Eu Quero jogar A gente vai jogar A gente vai fazer análise Aqui no canal Certo Vai trazer vários vídeos Para vocês sobre Entra ainda Mas eu esperaria Lançar o jogo E não faria pré-venda Para não ter ali Uma decepção maior Do que foi essa demo Fechou Então galera Tivemos essa demo Um pouco frustrante Do Anthem Mas pelo menos Deu para saber Que a gameplay É boa E que o jogo É lindo Vamos esperar Que aí Conserte esses bugs Que os servidores Fiquem decentes Na época do lançamento E que a gente Tenha um game Ótimo Né Mas seguindo O que o White Falou Melhor não fazer Pré-venda Melhor não fazer Pre-order E esperar o lançamento Então galera O White já deu a opinião Dele sobre A demo do Anthem Quero saber O que vocês acharam Se você teve a oportunidade De jogar a demo do Anthem O que você achou Dê o seu feedback Nos comentários Para todo mundo Ficar sabendo também Da sua opinião Em relação a essa demo E se você não jogou Fale aí para a gente O que você achou Da nossa opinião Vocês concordam Com alguns dos nossos pensamentos Vocês vão fazer a pre-order Dê a sua opinião Sobre o Anthem Em geral Aí nos comentários Não se esqueça também De se inscrever aqui na central Para não perder os próximos vídeos Que a gente vai lançar aqui E clicar no sininho de notificações Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais